Música Nós estamos aqui na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, realizando o seminário internacional do esporte escolar. O dia de hoje foi recheado de palestras muito importantes e nós temos aqui representantes de países dos cinco continentes. Então é uma honra para o Brasil, é uma honra para a CBDE e, sobretudo, é um trabalho que deixará frutos para o desenvolvimento do esporte escolar brasileiro e mundial. Então acho que esses encontros permitem, primeiro, que a gente faça uma promoção da própria temática do esporte através das pessoas que atuam, mas também que a gente promova um encontro de pessoas que vão fazer essa temática ganhando cada vez mais relevância de uma forma estruturada, consistente, consciente e profissional. Brasil é um exemplo, não somente de América, mas é um exemplo a nível mundial. A todo o continente americano para poder seguir um exemplo e um desafio. Se vê um Brasil unido, se vê um Brasil com deseos de preparar e capacitar. E como o nome diz, um seminário de qualidade, um seminário de aprendizagem. É que venimos todos a aprender, venimos todos a conhecer e venimos a ser amigas e amigos. A unir o deporte escolar, que é muito importante. Quando a gente lembrar desse momento, a gente vai lembrar qual foi a primeira. Foi em 2024, em Curitiba, no ano olímpico. Quando você fala de 12 países, eu tenho certeza que 12 estão aqui, mas o mundo inteiro está vendo o que está acontecendo aqui. Então, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte e ser um padrinho desse movimento maravilhoso que está transformando a vida de milhares de pessoas no mundo inteiro. A gente tem que lembrar de uma coisa só, o esporte deu tudo na nossa vida. Me ensinou a falar cinco idiomas, me fez conhecer 67 países. O mínimo que eu posso fazer, é o mínimo que eu tenho isso no meu coração, é devolver para o esporte, para o meu país. CBDA é agora, em todo o mundo, o melhor modelo de governança e participação e organização de eventos internacionais. É um templado, um modelo para todas as outras federações do mundo. E eu quero concluir CBDA, e particularmente o Sr. Antonio Hora, para organizar esse evento, porque ele permitirá descobrir o mundo do esporte para todos os participantes, e é certeza que ele permitirá dar uma ideia de como promover o esporte em cada país, mas também de trabalhar juntos para promover o esporte. Eu preciso agradecer a todos que contribuíram para que esse evento fosse um sucesso. Tanque Osomato, muitíssimas graças, muito obrigado! CBDA, o esporte começa aqui! Uou!